Olá, muito bem-vindos a mais uma edição do Giro à Indignada, para você começar a semana muito bem informado ou informada, sabendo tudo de importante que está acontecendo. Eu sou a Luciana Livieiro, esse aqui é o canal Lulivieiro, muito bem-vindo. Inscreva-se se você ainda não é inscrito, aperta o sininho se você ainda não apertou, porque olha, todo dia está tendo novidade aqui. E essa semana promete demais. Essa semana, hoje, 26 de outubro, essa semana, na quinta-feira, dia 29, preparem seus corações, porque teremos a estreia do Fundo do Baú Eleições, entrevistando os candidatos à Prefeitura de São Paulo, mostrando os objetos que guardam de recordação da vida, falando da sua história, super curioso, super diferente de tudo que você já viu por aí. Então, quinta-feira, dia 29, estreia do Fundo do Baú Eleições, e também uma noite especial, a edição ao vivo do A Indignada. São 200 edições do A Indignada, e a gente vai comemorar essa data efetiva com um novo cenário. Isso tudo dia 29 e dia 30, pra você que é membro do canal Luliviero, teremos um encontro online. Sexta-feira, à noite, dia 30, à noite, a gente tem encontro marcado pra falar da vida, comentar das notícias, enfim, uma vantagem pra você que é membro do canal. Se você ainda não é, seja membro. A partir de R$ 7,99, você pode fazer parte dessa turma. Também, olha, do nosso chat no Telegram, bastante vantagens aí pra gente ficar cada vez mais próximos e vocês ajudarem o canal a crescer cada vez mais e a chegar, levar informação a cada vez mais pessoas. Combinado? Último recado? Deixa o seu like. Vamos começar? Ah, vamos nessa. Começando hoje com uma boa notícia, que sem dúvida alguma merece o seu like. Uma boa notícia sobre a vacina de Oxford, aquela que está sendo desenvolvida lá no Reino Unido e também aqui na Fiocruz, né, e também pela Unifesp. Enfim, os cientistas responsáveis por essa pesquisa anunciaram que houve resultados muito positivos para os testes que foram feitos com pessoas acima de 55 anos de idade. E isso, gente, é uma excelente notícia, porque essa faixa das pessoas mais idosas, digamos assim, né, apesar que 55 tá muito novo pra ser idoso, mas enfim, nos idosos é muito mais difícil conseguir essa proteção imunológica. Isso pra todo tipo de vacina. Então, esse anúncio hoje foi muito comemorado, dizendo, então, o pessoal responsável pela vacina de Oxford que conseguiram produzir uma proteção imunológica positiva, uma resposta positiva pra pessoas com mais de 55 anos. mostrou-os, portanto, eficiente também pra esse grupo, já que os testes anteriores tinham mostrado já uma resposta imunológica em outros voluntários. Agora, o que eles dizem, e é interessante a gente ver, é que assim será possível saber como melhor utilizar a vacina. A vacina pode ser eficiente mais pra um grupo do que pra outro. Pode ser que seja necessário, gente, unir mais de uma vacina, juntar pra, ou então determinar. A vacina de Oxford vai pras pessoas mais velhas, a vacina da China vai pras pessoas com até 30 anos. Obviamente, tô dando uma, né, uma conjectura aqui, mas isso pode acontecer. Um tipo de vacina se mostrar mais eficiente, melhor, pra um certo grupo. Então, vamos ficar de olho, como você vê, tem muito ainda pra acontecer, apesar que, claro, né, a polêmica continua girando. Ainda falando sobre a vacina de Oxford, a Unifesp disse, eles continuam fazendo testes, especialmente nesse grupo acima de 55 anos. E a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, diz que eles estão com dificuldade pra encontrar voluntários. Que na primeira fase foram 5 mil voluntários, e nessa segunda fase, ampliada, são 10 mil voluntários. Precisam de voluntários em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e também em Porto Alegre. E Rio Grande do Sul, ela não especificou Porto Alegre, a coordenadora desses estudos na Unifesp. Mas precisa de voluntários. Então, se você tá afim de fazer parte desse estudo, se você conhece alguém que talvez esteja afim, comunique, peça pra entrar em contato com a Unifesp, que de repente essa pessoa pode ser aí uma voluntária, né? E olha, lembrando que muitas pessoas desses voluntários já receberam a vacina sem maiores intercorrências. Teve aquela história da morte de uma moça, etc e tal. Com o tempo foi provado que não era por causa da vacina, não tinha relação com a vacina. Então, por enquanto, a vacina de Oxford também se mostrando segura. E eu digo também, porque isso acontece da mesma forma com a vacina dita chinesa, né? A vacina do laboratório Sinovac, que é feita em parceria com o Instituto Butantan, aqui em São Paulo. A gente acompanhou no último a indignada, a briga política entre Bolsonaro e o governador de São Paulo, o João Dória. Cada um querendo puxar a sardinha pro seu lado. O Dória querendo ser o salvador da pátria. E o Bolsonaro do contra, querendo anular essa possível vitória, vamos dizer, do seu oponente, que é o João Dória. Então, o presidente dizendo que a vacina não sabe se é confiável, que ela veio da China do mesmo lugar de onde veio o vírus. Esse final de semana o presidente disse mais, disse que uma vacina leva em média quatro anos pra ser feita. Ou seja, colocando dúvidas nos resultados que já existem das vacinas que estão sendo feitas aí. Esquece o presidente, que ao contrário de outras vacinas, o mundo inteiro, cientistas do mundo inteiro, estão concentrados, focados e com o único objetivo de achar essa vacina. Então, a situação é diferente. Mas, ainda assim, o presidente não perdeu a oportunidade de dizer isso. Disse também que, olha, tá aí ele sobre a vacina obrigatoriedade, né? Boa noite a todos, vacina obrigatória só aqui no Faísca, disse o presidente. Porque a gente sabe que já tá rolando uma briga, né? E uma discussão sobre se a vacina vai ser obrigatória ou não. Há estados que estão querendo que o governo federal compre a vacina. O Supremo Tribunal Federal já saiu também dizendo, olha, que pode ser que o Supremo decida se estados e municípios, assim como houve na questão do isolamento social, o que abre e o que fecha, o Supremo Tribunal Federal deu a entender que poderia, sim, discutir se estados e municípios vão decidir, cada um, se os seus moradores serão obrigados a tomar a vacina ou não. Muita gente assustada com essa história de uma vacina obrigatória, né? Mas será que é pra tanto? Já tem vacina obrigatória no Brasil. Aliás, a maioria das vacinas é obrigatória no Brasil, por exemplo, pra crianças e adolescentes, que se não tomarem vacina, não são matriculados na escola. Isso acontece há quantos anos? São vacinas obrigatórias. Ninguém vai ser preso se não tomar essas vacinas, só que vai deixar de ter certos serviços, ou vai ter que se justificar judicialmente, provavelmente, porque não quer tomar a vacina, vai ter que se responsabilizar por isso. Não vai ser simplesmente, ah, não vou, né? Então, essa é uma discussão aí que já está acontecendo. O presidente também, Jair Bolsonaro, disse a respeito disso, que não é um juiz que pode decidir se a vacina será obrigatória ou não, né? O presidente disse ainda que, olha, ao invés de ficar procurando a vacina, por que não vai procurar a cura da doença, dando como exemplo de novo a cloroquina, os vermífagos, a tal da Anitta, etc. e tal, que pra ele curaram, e que, portanto, no entender dele, cientista Bolsonaro, isso já é suficiente pra dizer que o remédio cura o que a gente sabe que, infelizmente, não é verdade. Nosso presidente entende tanto de ciência quanto ele entende de economia, por exemplo, né? Então, muita coisa sendo discutida, a gente não tem que dar ouvido a quem não entende do assunto, a quem está politizando o assunto, essa é a verdade. É dar ouvido aos cientistas, prestar atenção no que está acontecendo ao redor do mundo. E aqui no Brasil, os cientistas e o pessoal da área de saúde, de vacinação, estão muito preocupados, estão muito preocupados, porque as campanhas de vacinação não estão atingindo as metas, estão muito abaixo das metas. Então, doenças que já haviam sido erradicadas, como a poliomielite, por exemplo, podem voltar. Sarampo já teve surto nos últimos anos, e a situação agora só piorou por causa da pandemia. E por causa desse discurso aqui e ali de vacina, pode, não pode, faz bem, faz mal. Muita gente está ficando com o pé atrás, muita gente está deixando de vacinar, e muita gente está colocando os seus filhos ou a sua própria saúde em risco. Poliomielite, sarampo, varíola, são doenças que, em muitos casos, algumas delas podem levar à morte ou às sequelas gravíssimas. Gravíssimas! Então, não é brincadeira para vocês verem como certos discursos de pessoas que não entendem do assunto só atrapalham. E podem trazer muitos malefícios para a população. Então, atenção, se você tem filho, vá vacinar. Se você tem vacina que você ainda não tomou, mesmo como adulto, vá procurar a vacinação. É essencial para a nossa saúde. Assim temos feito nos últimos anos e tem dado muito certo. Obrigada. Erradicamos várias doenças. A gente quer voltar atrás? Aqui no Brasil, passamos a COVID de 157 mil casos. Nos Estados Unidos, eles estão chegando a 100 mil casos novos por dia. Desculpe, aqui no Brasil, 157 mil mortes. Nos Estados Unidos, eles estão tendo agora, chegando quase, a 100 mil casos novos por dia. O que é gravíssimo. Até porque, no caso deles lá e no caso da Europa, que está enfrentando uma segunda onda, o inverno está batendo a porta. E você sabe muito bem que o inverno é um vilão para as doenças respiratórias. As pessoas ficam mais em ambientes fechados e, portanto, ajudam na proliferação dos vírus. Todos eles, inclusive, claro, da COVID-19. Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, está bastante preocupada com isso, né? E a gente vê a Europa, vários países, de novo, colocando lockdown. Mandando as pessoas ficarem trancadas em casa, fechando qualquer atividade nas ruas, bares, cinemas, restaurantes, tudo fechando de novo por causa dessa segunda onda. Aqui no Brasil, a gente continua observando os números caindo e, por causa disso, em São Paulo, por exemplo, a Prefeitura já anunciou a volta das aulas, né? Para a próxima semana, a primeira semana de novembro. E também, além disso, liberou as visitas para o dia de finados, as visitas a cemitérios no dia de finados, dia 2 de novembro, que será feriado, né? A segunda-feira. Então, as pessoas, agora, segundo a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo, poderão visitar os seus parentes e amigos queridos falecidos nos cemitérios. Além disso, os parques vão reabrir aos finais de semana também. Com relação ao dia de finados, fique esperto aí no seu estado, no seu município, para ver se o seu prefeito ou governador também já autorizou a reabertura. Falando agora de notícias internacionais, o Chile teve um plebiscito esse final de semana para ver se mudava a Constituição do país. E a maioria esmagadora do país votou pela mudança, sim, da Constituição, que ainda era da época do presidente Augusto Pinochet, ou melhor, do ditador Augusto Pinochet. Ele que esteve numa ditadura, à frente de uma ditadura militar, de 1973 a 1990. Uma das mais sanguinárias ditaduras da América Latina, essa ditadura de Augusto Pinochet. Portanto, a maioria dos chilenos decidiu, pela mudança da Constituição, eles querem criar uma Assembleia Constituinte, exclusiva para isso, para essa Constituição, com 150 pessoas que serão escolhidas por eleição, no ano que vem, provavelmente em abril. Essa foi a decisão aí, e o presidente do país, Sebastião Pinheira, disse que hoje os cidadãos, a democracia e a paz venceram a violência, já que esse plebiscito foi resultado de manifestações muito violentas que aconteceram ano passado, ou desde o ano passado, lá no Chile. Tomara, sim, que a situação se acalme, e tomara, sim, que essa nova Constituição venha a atender os anseios democráticos da maioria da população do país, e claro, de todas as suas minorias também, para que todo mundo seja respeitado e representado por essa Constituição. E na Bolívia, olha que curioso, a gente anunciou aqui também, não há indignada, a vitória do presidente, né, ele que era aliado, já foi ministro, é aliado, já foi ministro, inclusive do presidente Evo Morales, o Luiz Arce ganhou as eleições na Bolívia, portanto, um giro aí à esquerda na Bolívia, e depois dessa vitória que aconteceu, foi confirmada na semana passada, a Justiça anulou a ordem de prisão contra o ex-presidente Evo Morales, e alegou que entendeu que os direitos do ex-presidente não foram respeitados. Lembrando que o Evo Morales está asilado na Argentina, ele fugiu do país, quando houve ali um golpe, o que muitos chamam que foi um golpe, que o tirou do poder, na época das eleições, né, muita gente desconfiou do resultado das eleições, que dava mais uma vitória a Evo Morales, ele acabou fugido do país, e agora, dizem, ele já está estudando aí, voltar ao país, depois da suspensão desse pedido de prisão contra ele. Enquanto isso, aqui no Brasil, a nossa Justiça vai estudar essa semana, vai analisar, e é bom para todo mundo acompanhar, um pedido de afastamento, impeachment, do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. Ele que sofre aí, esse pedido de afastamento, pelo próprio Ministério Público Federal, que alega que ele promoveu desestruturação dolosa, ou seja, de propósito e prejudicial, da proteção ao meio ambiente. É uma, seria um impeachment por improbidade administrativa, ou seja, ele está num cargo que é para proteger o meio ambiente, e estaria fazendo justamente o contrário. E ainda diz mais, o Ministério Público, caso não aconteça esse afastamento, o desmatamento que está ocorrendo na Amazônia, no Pantanal, segundo o Ministério Público Federal, em decorrência da ação, ou da falta de ação, do ministro do meio ambiente, pode levar o desmatamento, na Amazônia especificamente, a um ponto de não retorno. O caso, como eu disse, vai ser analisado essa semana na Justiça Federal de Brasília, terça-feira, para a gente ficar de olho. E ainda, com relação ao ministro Ricardo Salles, houve uma briga aí, ele tweetou, falando que o general, imaginem vocês, Luiz Eduardo Ramos, era um fofoqueiro. E isso deu mais uma briga, entre a ala fundamentalista, fundamentalista, ideológica, que faz parte do governo Bolsonaro, e a ala militar. Muito bafafá, o presidente Jair Bolsonaro, quietinho, não corrigiu o Salles, por ter chamado o general, de fofoqueira, não apoiou o general, que pegou muito mal, dizem que os militares, estão muito insatisfeitos, lembrando o que aconteceu na semana passada, contra o ministro Pazuello, que anunciou a compra das vacinas, da chinesa, com os governadores, numa reunião, e depois chegou o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o ministro tinha se precipitado, quando todo mundo põe fé, que o presidente sabia, sim, que o ministro não teria anunciado uma compra de uma vacina chinesa, chinesa do Dória, sem conhecimento do presidente, mas que, de novo, ele, diante da chiadeira, da ala ideológica, de seus seguidores, mais fundamentalistas, ele teria, então, colocado a culpa no general. Portanto, parece que há um incômodo, muito grande, na ala militar, do governo Bolsonaro, que sabemos, é grande, é poderosa, e vamos ver o que que isso aí pode acarretar. Os dois ministros acabaram se entendendo pelas redes sociais também, o ministro Ricardo Salles pediu desculpas, ali, publicamente, no seu Twitter, e dizendo que conversamos, e colocamos um ponto final na história. E o general Luiz Eduardo Ramos disse que foi uma boa conversa apazigua diferenças. Será? Fundo partidário, muita gente é contra fundo partidário, é outro assunto, né, que a gente sabe que gera muita discussão, muita polêmica, e a Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, divulgou que 80% da verba do fundo partidário, desse ano, das eleições, desse ano, foram usados, estão indignadas, Madonna indignada, bem indignada, 80% do fundo partidário foi usado para 1% dos candidatos nessas eleições agora de 2020. Madonna, chega, vem, vem aqui se indignar, 1% levaram, levou 80% da verba, Madonna, chega, tem alguém na porta, cão de guarda. então, isso já levantou, claro, uma série de discussões, como dizendo, escuta, mas que divisão é essa, né, por que que algumas candidaturas são tão mais privilegiadas do que outras? Quem é que está levando a melhor nessa história? Lembrando que, agora, nesse final de semana que passou, no último final de semana, agora, de outubro, houve uma entrega parcial, uma prestação de contas parcial da campanha, agora, de 2020, por isso, esse levantamento aí da Folha de São Paulo. E, o que que veio à tona também? Mais um probleminha para Flávio Bolsonaro, senador, filho do presidente Jair Bolsonaro. Já tinha sido levantada essa bola antes, e agora, gente, mais uma vez, mais uma vez, ficou claro pela prestação de contas que o PSL, partido de Flávio Bolsonaro, que elegeu Flávio Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro, direcionou o valor da cota feminina, das candidatas mulheres, a empresas de assessores de Flávio Bolsonaro. E o Queiroz tem muito a ver com isso, porque o Queiroz teria ali, meio que organizado, essas candidaturas femininas, né? Gastos de candidaturas femininas em 2018 foram direcionados pelo PSL do Rio de Janeiro para empresas de assessores do Flávio Bolsonaro, para duas empresas. Um terço das candidaturas apresenta indícios de maquiagem contábil e até assinaturas falsas. Esses assessores, donos dessas empresas, já estão sendo investigados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por participação no esquema de rachadinha lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, vocês vejam que está tudo interligado. Detalhe, das 33 candidatas mulheres que participaram das eleições lá em 2018, 27 do PSL, estamos falando, 27 devolveram metade de suas verbas eleitorais para essas empresas. E vocês lembram, né? Que teve várias mulheres candidatas dizendo que tiveram que devolver o dinheiro, que não receberam dinheiro. Então, meus amigos, aí tem. E quem for cavar essa história vai achar. Pelo visto, já estão cavando. Vamos ver se vai dar em alguma coisa. E o que deu outra notícia incrível que por falar em escavar, não é que acharam água na lua? Acharam, na verdade, partículas de água na forma na forma de moléculas. Esse foi um anúncio feito pela NASA, um anúncio considerado muito importante por cientistas do mundo inteiro, porque eles dizem que, embora já tenha havido sinais de água na lua, né? Na superfície lunar, esses indícios eram uma parte escura da lua, o que dificultava a exploração, né? Agora, essas novas descobertas sugerem que a água na lua é mais abundante do que se pensava anteriormente e abre portas para uma exploração, não apenas do satélite, né? Como eu disse, para você explorar ali na parte escura era muito complicado, então agora, sabendo que tem água na parte clara, fica mais fácil para procurar, para explorar e também deve ajudar na exploração do espaço para montar ali de fato uma base espacial internacional que talvez possa até contar com o abastecimento de água. Incrível, né, gente? A corrida espacial continua e as descobertas também. É a ciência, meus amigos, que já está lá em lua, já está lá na lua, já está lá em Marte e aqui no Brasil ainda é contestada por tantas pessoas, né? Bom, tem gente que acha que o homem não chegou à lua até hoje, tem gente que acha que a Terra é plana, então vocês vejam que parte está tão avançada e outra parte está no lado escuro da lua. Tomara que não seja esse o seu lado também. Vem aqui para o lado claro, espalha informação de qualidade, apurada, séria, bem-intencionada, espalha, compartilha esse link para que mais pessoas tenham acesso à informação decente e não a fake news e a alucinações que estão contaminando as redes sociais e o WhatsApp hoje em dia. Pega o link desse vídeo, compartilha, não vai embora sem deixar o seu like para mim e sem se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Dia 29 de outubro temos encontro marcado na edição número 200 do A Indignada ao vivo. Quero você às 8 horas da noite participando comigo, trocando ideia, trocando opinião ao vivo às 8 horas da noite desse dia 29 e dia 29 também a estreia do fundo do baú eleições. A gente vai conhecer os candidatos à prefeitura de São Paulo de um jeito completamente diferente. você não tarda por esperar. Eu conto com a sua participação e conto também com a sua divulgação para mais gente poder assistir e votar conscientemente que é o mais importante. Tá legal? Um grande beijo, uma ótima semana para todo mundo. Esse foi mais um Giro à Indignada. Eu sou a Luciana Livieiro, você está no canal Lule Vieiro, volte sempre, seja bem-vindo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.